Um novo pokémon invadiu a cidade, e o único objetivo dele é dominar todo mundo. Aí, Gachomp, finalmente a gente chegou no parque. A viagem foi longa, mas finalmente a gente vai conseguir ver as esculturas de algodão doce. Sim, escultura de algodão doce. Eu só vi que o artista que faz elas tá aqui em cima, e olha só, pessoal. Caraca, que louco, tem várias esculturas. E opa, amigo, elas são de algodão doce mesmo? É óbvio, né, cara? Você tá achando que eu ia mentir? Caraca, mano, são literalmente esculturas de algodão doce. Elas tão bem paradinhas, mas, ô, amigo, tem uma escultura ali que... Ela tá se mexendo, cara. Eu não tô maluco, não, né? Ué, que escultura você tá falando? Pera aí, essa aí eu também nunca vi, não. Oxi, cara, que esquisita essa escultura aqui. É literalmente... Parece um pêssego, na realidade, né? É, não sei como veio parar aqui, não, mas é realmente muito interessante. Acho que vou deixar aí. Sei lá, hein? Parece até um pokémon, mas eu acho que não é não, viu? Mano, muito da hora o seu trabalho. É, pode crer, pode crer. Pera aí, é... Rapidinho aqui, amigo. Deixa eu só atender aqui o telefone. Opa, professor, o que é que foi? Ô, Fresa, eu vou passando a sua ajuda aqui no laboratório. Ih, já tô indo. É, parece que o professor precisa que eu vá lá e... Amigo, é... Tipo assim, a estátua que tava ali sumiu. Ih, é verdade, o que aconteceu? Cara, eu não tenho muita ideia do que foi, não, mas tinha uma estátua aqui, eu tenho certeza. Você também viu? É verdade, é verdade, eu vi também. Hum, sei não, hein, cara. Podia ser algum pokémon querendo fazer alguma peça. Mas é isso aí, viu? Muito da hora o seu trabalho. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Beleza, vamos ver o que o professor quer com a gente. Beleza, eu não sei por que, caramba, o professor me chamou e... Opa, professor! E quem é esse garotinho aqui? Ô, rapaz, ele é meu neto. Ah, você tinha me falado que você tinha o neto. E aí, camarada? Bora batalhar! Não, cara, calma aí. A gente... Eu nem te conheço. Calma. Mas o seu neto aqui, ele gosta de batalhar, hein, professor? Ele nem me falou bom dia. Fala, rapazinho, tem educação. Fala bom dia pra ele. Ah, bom dia. Bora batalhar. Calma, cara, não é assim que você chama alguém pra batalha, não. Mas, professor, o que que era? Ô, eu detectei algo estranho. Hum, ixi, isso aí não tá me cheirando muito bem. Parece que tem um novo pokémon aqui na cidade, mas eu ainda não identifiquei ele. Ah, novo pokémon. Uma coisa estranha, mas eu acho que não tem nada a ver. Era só algum dito ou algum pokémon se escondendo. Ah, não sei não, hein? Até pode ser também. Ah, não, não é isso, não. Eu duvido que seja. Mas era só isso? Eu só queria avisar pra você aí, pra você ficar de olho aberto. Ah, pode crer, professor. Bora batalhar. Cara, calma, eu já falei. Calma, calma. Deixa eu só terminar de falar aqui com o professor. Mas tem alguma pista ou algo do tipo? Na realidade, não. Bora batalhar. Tá, tá, camarada. Tá, bora batalhar, então. Ó, mas olha só, hein. Eu não sei se você vai conseguir peitar o meu gachamp nível 100. Eu vou. Vou derrotar, é fácil. Ah, né? Então vamos lá. Vamos ver se você vai conseguir derrotar. Carinha, com o Ratatá nível 6, você não vai me derrotar, não. Eu falei pra você, rapazinho. Você não vai conseguir derrotar ele, não. Inclusive, tira esse Pokémon daqui, rapaz. Calma aí, professor. Vou terminar isso aqui em pouco tempo. Toma um bite aqui nesse seu Ratatá. É, pode crer. E esse Piplup aí, ele também não vai conseguir fazer nada. Eu falei pra você, rapazinho. Você não ia peitar meu gachamp nível 100, não. Agora ele vai começar a chorar. Ó, mas não chora não, cara. Se você treinar bastante, um dia você me derrota. Acabou. Então, professor, eu vou ficar ligado nesse novo Pokémon aí que você falou. Eu ainda aprendi muito bem. Novo Pokémon na cidade ainda? Isso é esquisito. É, mas o importante é ficar ligado, cara. Nunca se sabe no que vai acontecer. Pera aí. Izef, o que você tá fazendo aqui, cara? Mochi, Mochi. Ixi, não tô te entendendo, viu? Mochi, Mochi. Galera, o que tá acontecendo com o Izef, cara? Parece que ele tá maluco da cabeça. Olha isso, ele tá com o braço levantado. Como se ele fosse um zumbi, mano. Sai de perto de mim, Izef. Sai de perto de mim. Mochi, 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 Mochi. Não, 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 tá agachando. Bora meter o pé daqui, cara. Eu não sei o que fizeram com o Izef, mas eu não quero que façam isso comigo também, não, cara. Tá maluco? Cara, o que que tá acontecendo com o Izef, pessoal? Parece que ele tá totalmente maluco. Olha isso. Ele tá agindo como se ele fosse um zumbi. Tá falando mochi. Não sei o que é isso, não. Mas, sinceramente, alguém vai ter que descobrir, porque eu não quero mexer com ele, não. O Izef já tem um rabo preso comigo, eu não tô querendo mexer com ele, não. Vamos voltar pra casa e ficar ligado nesse tal desse novo pokémon aí. Mas antes de voltar pra casa, eu tava pensando em ir aqui na loja do Steve de Terno pra comprar algumas coisas e... Steve de Terno, o que que aconteceu com você? Mochi, Mochi. Ih, cara, não tô curtindo muito isso aqui, não, cara, por quê? Não, sai, sai, sai de perto de mim, Steve de Terno. Sai de perto de mim, cara. Mano, ele tá vindo atrás, ele tá vindo atrás. Não, 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 não. Sai, sai, sai. Mano, o que que tá acontecendo com as pessoas, cara? Parece que elas tão virando tipo um zumbi e pelo menos o Izef tava com o olho roxo e o Steve de Terno também. E eles tão falando mochi, mochi. Cara, não sei se é seguro ficar aqui na cidade, não. Eu já vi duas pessoas assim. Tá, mas eu acho que pode ser só alguma maluquice, uma gripe que eles pegaram, algo do tipo. E esquisito pra caramba, mas finalmente, olha só o carte... Ah, eu ia falar que o carteiro ia ter uma encomenda pra mim, mas até ele tá desse jeito, cara. O que que tá acontecendo com o pessoal da cidade? Ah, mano, eu não vou ficar aqui, não, cara. Eu não vou ficar aqui, não. Vai que eles me mordem, algo do tipo, eu vou embora. Qualquer lugar menos a cidade deve tá mais seguro agora, cara. O que que é isso, mano? Já é a terceira pessoa que eu vejo que tá com essa... Essa forma de falar como falasse mochi, além de ser muito esquisito. Eu acho que eu vou ficar aqui no acampamento. Aqui moram os acampamentos... Aqui é um acampamento dos Rangers Pokémon, e eu acho que eu vou ficar aqui um tempinho. Se eu quiser me isolar do mundo por enquanto, não tem um lugar melhor do que aqui. Vamos só abrir a porta aqui e... O que que susto, cara? Ah, pensei que você tava igual a eles. Mas igual a quem, cara? Acabei de chegar aqui, eu tô me escondendo. Você viu o que tá acontecendo com as pessoas? Cara, vi sim, parece que elas tão meio maluquinhas das ideias, com o olho roxo. Você viu isso também? Vi sim, eu tava querendo investigar. Cara, eu tava querendo me esconder na realidade, não tô entendendo nada. Até o meu maior inimigo tá meio que maluco também. Mas a gente tem que investigar, senão ela vai ficar assim pra sempre. Ah, cara, você tem razão. A gente tem que ir atrás, mas o que que você tava planejando? Eu peguei alguns equipamentos, vamos lá. Ai, cara, como um ex-Ranger Pokémon, eu acho que eu não tenho jeito, né? Ué, você já foi Ranger? Já, sim, já. Já tive minha época de ser Ranger também. Faz muito tempo, inclusive. Então você já tá ligado nas nossas táticas. Oh, sim, vamos lá, então. Mas você já viu mais pessoas? Eu já vi umas quatro ou cinco pessoas meio que parecendo um zumbi. Exatamente, eles ficam falando mochi. E eu lá sei o que é mochi, rapaz. É, eu ia falar a mesma coisa pra você. Eu não tenho a mime de que tinha um mochi. Eu percebi que as pessoas só estavam falando isso. O meu inimigo, o carteiro e até o cara que me vende Pokémon. Todos eles estavam assim. É, eu não entendi muita coisa também, não. É, eu duvido muito que a gente vai achar alguma coisa aqui e... Pera aí, que bichinho é esse, cara? Eu nunca vi isso. Ele parece ser... É um Pokémon, cara, mas eu nunca tive esse Pokémon. Que maneiro! Opa, amiguinho, tranquilo? Olha só, parece que... Que negócio é esse aí? Me dá um... Não sei o que é isso aqui, não, cara. Não tem interrogação no nome. Ué, mas cadê o bicho? Ih, ele sumiu. É verdade, cara. Eu não sei o que tá acontecendo, não. Mas pega aí, ó. Parece ser tipo um bolinho. É um bolo roxo. Nunca tive isso, isso. É, mas você sabe, né? Da maior regra dos rangers Pokémon. Nunca aceite... Pera aí, pera aí. Não, 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 cara. Mano, você acabou de comer uma comida que você não sabe de onde veio. É a primeira regra dos rangers Pokémon. Ih, não vai dar nada, Nadal. É até que bom. Ih, cara, não tô sabendo disso, não. Ah, não vai dar nada, não. Epa, epa. O que é que tá acontecendo com você, cara? Mote, mote. Ah, não. Até você, cara. Eu não acredito nisso, mano. Sai de peito de mim, velho. Ah, velho, olha isso, pessoal. Parece que é esse bolinho que tá fazendo eles ficarem assim. Depois que ele comeu o bolinho, ele ficou assim. Agora ele tá meio que... Não, não. Sai de perto de mim, cara. Sai de perto de mim. Você não vai fazer eu pegar isso aqui? Opa. Tá. Então eu acho que definitivamente... Esse bolinho aqui é que tá fazendo as pessoas virarem zumbis. Mas como eu vou fazer pra parar uma pessoa... Mas... Nossa, cara. Ele parece tão bom. E eu até tô com um pouco de fome. Mas não. Não, não. Pris. Para, para, para. A gente não pode fazer isso, cara. Eu vou guardar esse bolinho pra me fazer alguma pesquisa. Talvez eu possa mostrar ele pro professor. Vai ver ele ter alguma ideia. É, eu acho que é o que a gente pode tentar fazer, mano. Quer dizer... Eu não tenho muita outra alternativa do que isso. O maior problema agora é que eu tô com bastante fome, cara. E eu não posso comer esse bolinho. Ele é muito bom. Mas não pode. Não pode, Pris. Tá. Talvez eu possa pegar algumas... Maçãs. Ah, uma laranja serve. Boa. Vamos comer ela bem rapidinho. E tá. Acho que agora eu tô um pouco saciado. Vamos pro laboratório logo. E rezar muito pro professor não ter comido esse bolinho também. Ele vai ser essencial pra gente tentar resolver essa situação toda. Beleza. Tô chegando aqui na usina. E tá. Isso aqui é uma boa notícia. Se tem blocos de ferro aqui na frente, quer dizer que o professor já se precaveu desses intrusos. Então, provavelmente, ele já sabe que eles não são muito inteligentes. Tipo, eles nem usaram os pokémons deles. Pera aí. E eu também tenho que lembrar de fechar a porta, né, cara? Agora sim. Tá, parece que esses zumbis não conseguem usar ferramentas, pelo jeito. Então, a gente tem que ter muita sorte do professor não ter comido dos bolinhos e... Ufa. Professor, é você mesmo, né? Não, relaxa. Tá tudo bem. Cara e... Professor. Mote, mote. Por que caramba o Zéfi tá dentro de uma cápsula? Ele é a nossa co... Ele é a nossa cobaia. Ah, eu imaginei, né, cara? Eu não sei como é que você acha ele. Ah, ele tava maluco lá fora na garagem. É, eu sei, eu até pensei em tentar avisar, mas eu achava que era só algo normal, mas não é não. Eu vi uma pessoa se transformar exatamente nesse tipo de cara aqui, no meio do nada. Ué, então o que é que causa? Professor, você não vai imaginar. Mas todo esse comportamento é causado por um bolinho. E eu não tô nem zoando, cara. Literalmente, esse bolinho aqui. Ah, isso aí é um mote. Pera aí. Mote? É um bolinho de arroz japonês. É muito gostoso. Eu acho que eu vou comer esse aqui. Professor, não faz isso. Literalmente, é isso que tá transformando as pessoas nesses zumbis aqui. Ah, mas ele parece tão bom. Eu sei, eu sei. Ele parece ser muito apetitoso, mas quando você come ele, você fica exatamente o Zerf aqui, totalmente maluco. Mote, mote. Viu? Eu tô falando. Ah, então é isso aqui, mas onde você achou isso aqui? Cara, por incrível que pareça, foi um pokémon esquisito que eu vi. Ele parecia meio que, sabe, como se ele estivesse dentro de um casco, sabe? Ah, eu acho que eu imagino como deve ser. E aí eu falei pra você. É, eu não tava esperando que um pokémon novo ia causar todo esse estrago, cara. Literalmente, o carteiro, o estilo de terno, até um ranger pokémon, todos tão assim. É, e a gente tem que achar alguma cura. Exatamente, mas como caramba a gente vai desenvolver uma cura pra isso? Relaxa, rapaz, relaxa. É só a gente vir aqui na outra sala. Ih, professor, lá vem você com essas máquinas. Pera aí. Analisa Nator 3000. Cara, por que caramba se tem Nator no nome? Porque é 3000 e é isso que vai ajudar a gente? Exatamente. Ah, beleza então, né? Vê o que você descobre aí. Ah, interessante. Parece que é um bolinho feito por um pokémon mesmo. É, eu imaginava, né? Foi um pokémon que me deu. Mas como é que a gente vai desenvolver uma cura? Ah, isso aqui vai ser complicado. A gente vai pensar de algum pokémon da floresta. Tá, algum pokémon da floresta. Tá, eu tenho uma ideia muito boa de um pokémon que pode ajudar a gente. Ah, então vai atrás logo, rapaz. Eu não tenho a mínima ideia de como a gente vai fazer isso. Ai, cara, tomara que isso funcione. Quando o assunto é ervas pokémon, não tem um pokémon que saiba mais que aquele ali. O Oranguru. Ele sabe tanto sobre as ervas pokémon que ele até tá com uma na mão dele. E vai ser exatamente ele que vai salvar a cidade. Quer dizer, salvar a cidade eu não sei. Mas que ele vai me ajudar a achar uma cura talvez é verdade. O problema vai ser capturar ele. Até porque o Oranguru não é um pokémon fraco. Ai, cara. Mas na realidade o problema real tá sendo acertar ele, cara. Eu sou muito ruim de mira assim. Ah, provavelmente é por causa dos matos. Mas tá, vou lançar assim mesmo. Não é possível que ele vai me dar um dano, né, cara? Eu sou um gachompe nível 100. Quer dizer, o meu gachompe é um gachompe nível 100. Você tem que entender. E sim, galera. Com a ajuda desse carinha, talvez a gente consiga descobrir a cura. Eu só tenho que levar ele pro laboratório. E agora sim. Vamos só voltar pra cá. E professor, eu trouxe reforços. Ah, quem que foi? Cara, se a gente tá precisando saber sobre uma comida meio que estranha, eu trouxe o guru das ervas pra ajudar a gente nisso. Ih, você tem certeza, rapaz? Tenho sim. Confia em mim. Então tá, né, rapaz? Pega aí o mochi e me desculpa. Vou ter que ir no banheiro. Tá bom, professor. Vai lá. E oranguru, vou precisar da sua ajuda, cara. Mas antes disso, vamos lá pro lado de fora. Beleza, oranguru. Eu só preciso que você coma ele, cara. Beleza, tá comendo. E eu acho que agora você sabe como é que funciona. E eu preciso que você faça uma seleção de berries pra gente curar uma pessoa que comeu isso aí. Será que o oranguru consegue, pessoal? Tomara que sim, cara. Óbvio só, parece que ele já foi pra ação. E bora lá, oranguru. Eu preciso muito da sua ajuda, mano. Eu sei que você sabe tudo sobre as berries, sobre as ervas, sobre as plantas do Pokémon. Então eu acho que ele vai conseguir achar uma cura pra isso, pessoal. Aquele mochi é produzido por um Pokémon, então eu acho que ele deve ter alguma ideia. Olha só, parece que ele tá indo... O que você tá procurando? Ah, ele achou uma berry ali, ó. Eu acho que era uma raspberry e ali tem outra também, ó. Parece que ele já foi pegar aquela também. Ó, tem uma ali na frente. Será que aquela ali serve, oranguru? Aqui, ó. Bem aqui. Ó, parece que essa serve também, pessoal. Ele já pegou ela também. E será que tem mais alguma por aqui? Ó, parece que ele já achou. Mano, tem uma berry lá no canto e ele percebeu. Ah, oranguru, agora era tudo isso aqui? Eu acho que era, pessoal. Porque ele não tá fazendo mais nada. Então, vamos lá, oranguru. Vamos voltar lá pra base. Vai ver, a gente conseguiu isso aí. Mas antes, eu só preciso fazer a pessoa comer, né? Então, dropa elas aí. Eu tenho que levar isso lá pro professor. Beleza? Rauchy. Tá, é uma combinação de berry bem esquisita. Falta passar o Pokébola, oranguru. Muito obrigado. Beleza? Tô voltando aqui. E professor, consegui, cara. Ah, o quê? Ó, o oranguru conseguiu algumas berries que, segundo ele, vai fazer a pessoa ser curada. Tá, mas a gente precisa transformar isso aí em algo comível. Ah, mas berry dá pra comer, cara. Inclusive, eu já comi algumas. Só não tem um gosto muito bom. É, mas como é que a gente vai fazer alguém comer todas elas? Relaxa, professor. Eu tenho um plano. É só enfiar a goela abaixo no Zé. Ah, Zé. Zé, você achou mesmo que você ia ficar assim, cara? Vamos lá. Vem cá, seu danado. Ó, toma essa berry aqui. Vai. Toma. Toma. Toma essa aqui também. E toma essa boa. Ó, aí. Professor, eu acho que foi. Você fez ele comer toda mesmo? Rapaz, Zé. Você acha que eu não ia deixar? Ó, parece que não teve nenhum efeito até agora, mas... Era só até agora, porque o Zé que tá de volta. Ah, o que é que eu tô aqui? É, Zé. Zé, você comer é um bolinho que você não podia comer, cara. Sai de perto de mim, vai. Ó, tá vendo, professor? É por isso que eu não salvo ele, cara. Acabei de salvar ele de virar um zumbi e ele já tá reclamando comigo. Ai, ai. Eu vou te contar, hein. Mete o pelo aqui, Zé. E não come o bolinho de novo, não. Faz o que eu quiser. Mas é, professor. A gente vai ter que fazer isso várias vezes. Eu acho que não é possível, né? Realmente, conseguir tanta curacinha vai ser impossível. A gente tem que ir na fonte. E a fonte seria o próprio Pokémon que tá criando elas, né? Exatamente. Gente, o problema vai ser a gente descobrir onde ele tá. É, isso vai ser um problema, mas... Pera aí, olha o seu celular. E olha só, cara. É verdade. Parece que ele tá na arena. Tá, eu tenho que ir correndo pra lá. Beleza, a arena tá aqui na frente e... Olha só, parece que o peixe-arente tá ali do lado do campeão, cara. Mano, eu não acredito nisso. Esse é o campeão Pokémon. Ih, ah, não. Ele também foi dominado.